Condutores elétricos e tropas não recrutado Pra me dar na mesma porque não passam de um cabo Diga maniga, estou em cooperação com Bruno King dos Lamba Rafeiro Falco dos Cuxinga Dama Não pra mandar, mas pra ser o fim Olha a voz do povo chegou Ai, 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 quem não dá sabe é leve é verdade E quem não dá sabe é justa é contar Nem tanta fusão da reação, BKP Rafeiro é furacão Meu tiro fura a pessoa, meu tiro fura a pessoa E furacão muito dizem, BKP profundo Pro mandar culturista profundo Abre o buraco que se enterro, cada vez que abre a boca e perro Único culturista do ringue, ninguém confronta o Bruno King Num minuto faço empom Não tenho onda, eu tenho dom E subo e mostro cada som Javes proveu que eu sou bom Fábio Quindeira é patologia Abacadabra faço magia Bidinho não respira nem pia VARIA Bidinho não respira nem pia O povo chegou Onde a legenda Fala mais Manda mais boca Fala mais Manda mais boca Fala mais Manda mais boca Antes de mais eu agradeço ao Pai Poderoso pelo sucesso Por essas forças que tem me dado a cada dia que eu tenho acordado É com muita satisfação que eu tenho recebido outras forças Preparado a entrar em ação e meter culturistas na forca Pelas coisas que eu tenho feito A quem diz que rafiro não existe e eu acho triste Como é que o rafiro existe se muitos dependeram comigo Caso o trabalho por cima do vídeo Admito esses putos, não tem noção do que eu faço como é que na mão Eu e já culo o ritmo, esses troços na cara desses putos padoges Isso é batalha de gorilas, tirem esses macacos da fila Pai Poderoso pelo sucesso Fala mais! Manda mais boca! Fala mais! Manda mais boca! Manda mais boca! Manda mais boca! Manda mais boca! É tipo totoloto, Bruno King é pessoa pra fazer dinheiro Perde com aquele e ganha com o West Ora Gute Perde com o West